Item de número 5, processo número 48500-06262-20304, resultado do reajuste tarifário de 2014 da cooperativa de eletrificação rural da região de São José do Rio Preto, diretor-relator, Reif Barras. A cooperativa de eletrificação rural da região de São José do Rio Preto, limitada, sediada na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, assinou o contrato de permissão de distribuição 13-2008, que estabelece o processamento da primeira revisão tarifária periódica da permissionária para 15 de abril de 2012 e o primeiro reajuste tarifário do primeiro ciclo de revisão tarifária para 15 de abril de 2013. Em razão da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias ter sido aprovada com atraso, foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 2011. Dessa forma, as tarifas estabelecidas na resolução homogulatória 1134, de 12 de abril de 2011, foram prorrogadas pela resolução 1275, de 10 de abril de 2012 e, posteriormente, pela resolução número 1508, de 9 de abril de 2013. Em 17 de julho de 2013, com respaldo na MP 579, barra 2012, convertida na Lei 12.783, barra 2013, as tarifas da SERP, constante da resolução de 1508, barra 2013, foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos setoriais e da retirada de subsídios da estrutura tarifária. As tarifas foram publicadas na resolução 1570, de 16 de julho de 2013, representando o reposicionamento tarifário de menos 40,98%. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária, publicada na resolução 537, de 15 de março de 2013, e aperfeiçoada pela resolução 555, de 21 de maio de 2013, homologou-se a primeira revisão tarifária da SERP, com reposicionamento tarifário de 19,84%, por meio da resolução normativa 1669,17, de dezembro de 2013. Em 25 de março de 2014, durante a nona reunião da Diretoria Pública, foi aprovado o reajuste tarifário 2013 da SERP, com reposicionamento tarifário de menos 10,84%. Tendo em vista a homologação do resultado do reajuste tarifário de 2013, a SRE produziu a nota técnica nº 119, barra 2014, em 7 de abril de 2014, que apresenta os detalhes da proposta do reajuste tarifário anual de 2014 para a permissionária. É o voto. É o relatório. O reajuste tarifário anual médio a ser aplicado nas tarifas da SERP, a partir de 15 de abril de 2014, é de 26,30%, dos quais 33,63% corresponde ao cálculo econômico, e menos 7,33% refere-se aos componentes financeiros pertinentes. A homologação do resultado da primeira revisão tarifária ensejou a necessidade de ajustar as tarifas da revisão extraordinária, que servem de base para o cálculo do atual reajuste tarifário. Isso porque, no cálculo da revisão extraordinária, construiu-se um resultado provisório para a revisão tarifária. O resultado desse ajuste foi um aumento de 2,05% nas tarifas homologadas na revisão extraordinária. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da SERP é de 33,28%. A diferença entre o reajuste médio calculado, 23,30%, e o efeito médio percebido pelos consumidores, considerando as tarifas vigentes de 33,28%, deve-se principalmente ao resultado da revisão tarifária periódica, cujos resultados finais ainda não haviam sido percebidos pelos consumidores, e a alteração no mercado subsidiado pela CDF. Apesar do efeito médio elevado, é importante ressaltar que as tarifas da permissionária permanecem em um patamar menor do que verificado antes da realização da revisão extraordinária. Se considerarmos as tarifas vigentes antes da revisão extraordinária, o efeito médio passa para menos de 28%, no que tange a tarifa B1, tarifa da SERP, que é, inclusive, menor que a tarifa da principal supridora da permissionária, a CPFL Paulista, conforme demonstrado no gráfico a seguir. E aí, nesse gráfico 1, no período de abril de 2011 e abril de 2014, nós percebemos que em abril de 2011 ela estava no patamar acima de 350, e agora, portanto, acima da CPFL, que estava um pouco acima de 300, a partir de abril de 2014, com o reajuste, ela passaria para um patamar ainda inferior ao da CPFL Paulista. A tabela 1 apresenta os efeitos tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. A diferença na avaliação entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre da adoção da estrutura tarifária da CPFL Paulista para abertura tarifária da SERP conforme o procedimento previsto no PRORETE. Então, nós observamos para o consumidor em AT, com uma avaliação de 46,34%, e em relação ao consumidor de baixa tensão, 22,58%, e efeito médio geral de 33,28%. Em relação ao reajuste, a tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram ao efeito médio. Então, nessa condição em função da decisão da sexta-feira, a CDE vai a 0,96%, a energia comprada 3,61%, transporte aí representa o valor considerável 26,83%, correspondendo a um valor total da parcela A de 31,76% e a parcela B, 1,88%, que dá um valor total de reajuste tarifário anual de 33,63%. Com relação ao financeiro, há também uma redução considerável e esse valor de menos 7,33%, correspondente ao reajuste anual em relação ao financeiro de 26,30%. Com relação ao efeito mercado, subsidiado de 6,98%, deu finalmente o efeito médio percebido pelos consumidores, no valor de 33,28%. Em relação ao ajuste da base econômica, os cálculos da receita anual da CEP no valor de R$ 8.124.100,51, obtidos, considerando as tarifas econômicas da revisão tarifária extraordinária, foi acrescido o valor de R$ 299.799.795, de modo a considerar o resultado da revisão de 2012 e do reajuste de 2013, resultando no valor final de R$ 8.423.890,46. A revisão de 2012 da CRP deveria ter sido realizada em abril de 2012 e o reajuste de 2013 e em abril de 2013. Entretanto, foi necessário postergar a realização da revisão e do reajuste, tendo em vista que a metodologia de revisão somente foi aprovada em março de 2013. Portanto, esse ajuste econômico corresponde à diferença entre a receita econômica verificada pela permissionária do período de referência e aquela que deveria ter sido recebida considerando o efeito da revisão definitiva e do reajuste de 2013 nas tarifas do reajuste de tarifário. O impacto destaca desta alteração também se faz sentir nos componentes financeiros do atual reajuste, como será descrito posteriormente. Com relação à parcela A, os custos representam 49,52% da receita econômica da permissionária. O aumento desses custos responde por 31,73%, do total de 33,63%, que compõe o índice de reajuste de tarifário econômico da concessionária. Dentre os custos que acompanham a parcela A, destaca-se a variação do transporte de energia e da energia comprada, correspondendo a um efeito de tarifário médio de 26,83% e 3,61%, respectivamente, na composição do IRT de 2013. Tais efeitos decorrem da mudança de metodologia de cálculo de desconto a que essa cooperativa de distribuição de energia tem direito, estabelecida no submódulo 8.1 da ProRet. Cabe destacar que, no tocando a demanda, também foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora de ponta, sendo que até o presente processo tarifário, tal custo sempre havia sido precificado por uma única tarifa. Conforme estabelecido no submódulo 8.1, o desconto aplicado sobre a TUSD em favor das permissionárias deve ser determinado sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Este submódulo estabelece que as permissionárias com atraso na realização da revisão tarifária, o cálculo referido seria realizado no processo de reajuste tarifário não atrasado, como é o caso da SER. O desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora ao mercado da permissionária, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária converja para o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. A aplicação de tal metodologia para a permissionária resultou em um desconto sobre a TUSD a ser pago pela permissionária a favor das supridoras CNE e CPFL paulista de 0%. Como o percentual de desconto calculado é inferior ao que existia nas tarifas de suprimento estabelecido no momento da regularização da permissionária, o resultado é um aumento de custo de transporte de energia, que é a razão pela qual a avaliação dos custos de transporte impactam significativamente o atual reajuste. No caso específico da permissionária, a aplicação do referido desconto resultou em uma receita econômica que corresponde a 88,24% da receita de referência da supridora. Por consequente, as tarifas da permissionária são, em média, similares às da supridora. Como exemplo, a tarifa residencial B1 da CERP e da CPFL são, respectivamente, R$ 273,49 e R$ 309,77. No que tange às tarifas de energia, em conformidade com a resolução 206-2005 e com o submodo 8.1 do PROREC, a valoração do custo de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no processo de reajuste tarifário da CPFL paulista em 2014 e CNE em 2013. Sobre o qual se aplicou os índices de desconto definidos no processo de aglorização, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo da revisão tarifária. Com relação à parcela B, os custos representam 50,75% da receita econômica da permissionária. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6%, subtraída do fator X estabelecido na revisão de 3,15%. Ao se considerar que a parcela B da CRP tem participação expressiva na receita da permissionária, o incremento desses custos responde por 1,88%, do total de 33,63%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da permissionária. Com relação aos componentes financeiros, foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros devido ao total de menos 7,33%, resultando em um percentual final de 26,30% para o reajuste tarifário anual de 2014 da CRP. Dentro dos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período de tarifário, destaca-se o ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2012 e do reajuste tarifário periódico de 2013. A SRE calculou o ajuste financeiro referente ao atraso na realização dos processos de revisão tarifária e de reajuste, conforme estabelecido na Resolução 554 de 2013, buscando captar a diferença na receita decorrente da prática das tarifas aplicadas e daquela que seria verificada com a aplicação das tarifas resultantes dos processos que foram postergados. O valor anual da diferença de receita em questão foi devidamente apurado e atualizado mensalmente pela avaliação do IPCA até abril de 2014, perfazendo um total de R$ 3.170.490,88 negativo, visando manter a estabilidade tarifária, moderando os efeitos do atual e nos próximos processos tarifários da CRP. Propõe-se a consideração nesse reajuste de 2014 de 20% do valor apurado, ou seja, o valor parcial de R$ 634.098,18 negativo. O saldo remanescente deverá ser atualizado conforme o critério estabelecido pela ANEL para consideração como componente financeiro nos processos tarifários subsequentes, devendo ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC até a sua efetiva liquidação, que poderá se dar até o final do segundo ciclo de revisão tarifária da permissional. Quando se compara o IRT proposto e o calculado pela área técnica, observa-se que a proposta encaminhada pela CRP de 2,36% a ser aplicada nas suas tarifas, sendo 3,87% econômico e menos 1,51% financeiro. As diferenças estão nos encargos setorais que a empresa simplesmente corrigiu os valores anteriores por GPM, enquanto que a ANEL calculou, conforme a legislação vidente, nos valores de energia e de demanda que a empresa também somente corrigiu pelo GPM, enquanto que a agência utilizou os valores de energia da supridora com os descontos de regularização e da demanda sem desconto e abertas em pontas e fora de ponta. No que se refere à subvenção do CDE, nos termos do inciso 8, século, artigo 13 da lei 10.408, barra 2002, com relação dada pela lei 12.839, de 9 de julho de 2013, e conforme dispõe o decreto 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deverá custear desconto e incidentes sobre as tarifas aplicadas aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviço de irrigação e aquicultura em hora artificial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidora com mercado próprio inferior a 500 de goteano, classe rural, subclasse cooperativa de eletricação rural e serviço público de irrigação. Conforme o artigo 3 do decreto 7.891, de 2013, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora visando custear o referido desconto tarifário deve ser homologado pela ANEL. Para definição dos valores mensais a serem repassados, utiliza-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem desconto é resultante do mesmo processo. A ANEL deverá regulamentar metodologias para o repasse esse recurso considerando a diferença entre os valores previstos e realizados. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CRP, em relação ao período de competência de abril de 2014 a março de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 a março de 2014, bem como a previsão para o período de abril de 2014 a março de 2015. É de R$ 125.261,55. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.006262-2013, disto 4, voto pela aprovação da resolução homologatória anexa com o objetivo de A. Homologar o reajuste tarifário de 26,30% a ser aplicada às tarifas da CRP a partir de 15 de abril de 2014, que representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 33,28% sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária. B. Pela fixação das tarifas de suprimento da estupridora CPFL Paulista e CNE para a CRRP C. Fixar os valores das cotas anuais de CDE e do Programa de Incentivo Proinfa, bem como dos níveis de desconto sobre a energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E, finalmente, letra D. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CRRP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, mais um reforço. Jurosa e eu estávamos participando ali de um evento com as cooperativas, né, Jurosa? E, realmente, temos que evoluir na metodologia do processo tarifário, porque essa oscilação que tem ocorrido no nível da tarifa das cooperativas é algo que precisa... Claro que o primeiro movimento, a primeira revisão, pelo desnivelamento que existe na tarifa, é até normal, mas essa subida e descida da tarifa, eu acho que é muito complicada, tanto para o lado da cooperativa, gerir isso, né, como o lado do usuário, do consumidor, né, porque tem, certamente, cooperativa, tem consumidor que o insumo e energia é extremamente relevante para a atividade do cooperado. Então, realmente, estamos em um evento ali com as cooperativas, exatamente discutindo, aprofundando essa discussão para melhorar aí para o segundo ciclo, o processo. Em votação... Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual de 26,30% a ser aplicada as tarifas da CERPO a partir de 15 de 4 de 2014, que representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 33,28% sobre as tarifas homologadas na Revisão Tarifária Extraordinária de 2013. Pela fixação das tarifas de suprimento das supridoras CPFL Paulista e Companhia Nacional de Energia Elétrica para a cooperativa, também por fixar o valor das cotas anuais da CDE e PROINFA, bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E, por último, o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.